Manteiga Derramou Manteiga Derramou Manteiga Derramou Oi menina chorão, cala a boca menina Oi porquê no vapor, oi mulher que chorão, cala a boca menina Oi cadê o seu pai, oi cadê sua mãe, oi cara menina Oi menina chorou, cala a boca menina Oi menina chorão, essa cobra que morre, essa cobra que morre Oi essa cobra é malvada, oi essa cobra é menor Oi essa cobra é menor Oi essa cobra é menor Tá 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 no dedo, no dedo você não tá 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 no dedo, mas ninguém tem que apagar Tá 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 no dedo, oi é que é malvado esse negu é o cão Tá 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 no dedo, tá aqui nesse negro com palma a razão Tá 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 no dedo, oi esseippi não dá Tá 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 no dedo, oi oi na se quer tem que apagar Tá tá lá no dedo, vieguem danada esse negu é o cão Tá 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 no dedo, oi Напiu em que você não tá 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 no dedo, oi na se quer tem que apagar Tá 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 no dedo Eu sou meu canal, meu canal é cantador Eu sou meu canal, tô embora me deixou Eu sou meu canal, meu canal é da Alemanha Eu sou meu canal, vou subir também a panha Eu sou meu canal, meu canal é cantador Eu sou meu canal, tô embora me deixou Eu sou meu canal, meu canal é da Alemanha Eu sou meu canal, eu sou meu canal, tô embora me deixou Pega a madeira de jeito de pau Pra dar desse nego de jacarandá Pega a madeira de jeito de pau Pega a madeira de jeito de pau